Tem funk, tem rap, mas hoje é dia de nós curtir um pagode, pegou a visão. Esses caras estão comemorando 30 anos de sucesso e, mano, não é pra qualquer um, né? Aí, pega a visão dessa daqui. Todo mundo já dançou essa aqui, ó. Pega a visão. É o brilho do seu olhar, que me deu loucura, pode ser minha cura. Então, na moral, que ele é muito barulho, é o nosso monstro. Grupo Pixote, chega pra cá. E aí, sabe? Que jogo, moleque. E aí? Fácil. Obrigado pelo convite, né? Obrigado a vocês por verem vindo aí, mano. Dá um sorriso aí pra câmera aí, ó. Aqui. Pra todos os lugares. Tropa, deixa eu apresentar cada um pra vocês. No vocal, o Crédio Zardim Sabará, em São Paulo. Nosso monstro Dodô. Palmas pra ele aí, palmas. Palmas. No surdo, direto de Niterói, Thiago. Palmas pra essa bestiolada também. No Tantã, cria do Santa Amélia, em São Paulo. Nosso monstro Tiola também, faz barulho. Eu tava soando ele aqui. Eu tava preocupado. Não é chula, não é chula. Não, eu ia chamar ele de chula. Ele tava boladão. Ó, vocês já abriram o ano comemorando bem com o DVD brabo. Trintou, tá ligado? E pega a visão do estilo do Dodô no show. Tô brilhando. Que isso? Tô brilhando, eu brilho no seu olhar. Que legal, mano. Daí o nosso DVD, o shot trintou, que já tá em todas as plataformas de casa. Um trator estilista? É tu mesmo que fala? Não, não. Tudo bonitinho, né? Tem que fazer aquele negócio aí. Não dá pra dizer. Mortilão, mano. Trinta anos, tem que fazer aquele... Ó, e eu quero como? Que cada um de vocês, cada um de vocês, tá ligado? Conta pra mim agora um momento inesquecível da carreira de vocês durante esses trinta anos. Vai, começa aí. Pô... Assim, tem um que a gente fala entre nós mesmos, assim, que foi um... Primeiro, um show que a gente fez pra cem mil pessoas, é a primeira vez. Todo mundo cantando Brilho de Cristal, que foi a nossa música, né? De trabalho. Isso em 96. 96? Caraca, quando eu nasci, mano. É 93. É 96, meu. E a gente... Foi a primeira vez que a gente tocou pra um público gigante, né? E todo mundo, era uma festa grande também. Mas tinha cem mil pessoas cantando Brilho de Cristal, então pra gente foi um momento inesquecível. Tá bomzão, né? Quando a geral canta lá... Você é louco, a galera tremendo, viu? É, é o brilho do teu olhar. Meu Deus, tô muito louco. Tchau, qual essa visão? Fora esse show, tem ainda, eu acho, o nosso primeiro disco de ouro. De ouro. Acho que foi bem marcante. Em... 2000. É meio disco de ouro, filho. Fica médio. Que tchola. Passa tua vilãozinha. Um momento inesquecível. Foi igual o Dudu. Acho que cem mil pessoas cantando sua música foi emocionante. É a primeira vez, né? Foi marcante, demais. Bravo. Você merece muito, papo reto. E ó, tem que comemorar muito mesmo. Você de casa, mano, manda os parabéns aí pro Pixote, tá ligado? E também já comenta lá qual o teu hit preferido. Excelente Graça, Brilho de Cristal, Saudade Arregaça. É só comentar aí no Twitter aí com a hashtag TVZCabelinho. Pegou a visão? E o Catinguelê, mano? Foi uma referência pra você no começo da carreira? Também. O Catinguelê fazia parte, né? Da... Da... Da nossa... Da nossa vila, né? Da nossa vila. Então eles já começaram, né? A sair de lá. Fazendo... Começou a fazer sucesso. Gravou disco. Então aquela inspiração também que a gente queria ser igual o Catinguelê que era o mesmo grupo dali, né? Então a gente foi também uma grande inspiração. Fora do Catinguelê que foi fundo de quintal também que a gente já veio, né? Desde criança gostando. E daí pra frente, tudo começou. É isso.